Um salmo de peregrinação, de Salomão. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil que vocês se levantem cedo e vão dormir tarde, e trabalhem arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Um salmo de peregrinação. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Um salmo de peregrinação. Muitas vezes eles me oprimiram desde a minha juventude, que Israel agora diga. Muitas vezes eles me oprimiram desde a minha juventude, mas nunca me dominaram. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos sucos eles traçaram. O Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e retrocedam todos os que odeiam Sião. Sejam como a relva dos telhados que se seca antes de florescer, a qual não enche as mãos do que colhe, nem o avental daquele que faz a colheita. Nenhum daqueles que passam dirá, a bênção do Senhor esteja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Um salmo de peregrinação. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à minha súplica pela misericórdia. Se Tu, soberano Senhor, registrastes os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. No Senhor eu espero. Espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper do dia, mais do que os guardas pelo romper do dia. Israel, espere no Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Um hino de peregrinação, de Davi. Vê como é bom e agradável quando os irmãos vivem em harmonia. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, e desce para a aba das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, pois lá o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Um hino de peregrinação. Venham, louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor durante a noite. Ergam as mãos para o santuário e louvem o Senhor. Que o Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-nos servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como sua propriedade especial. Certamente conheço que o Senhor é grande. Nosso soberano é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele faz subir as nuvens dos confins da terra, envia os relâmpagos com a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Ele feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Enviou sinais miraculosos e portentosos contra ti, Egito, contra o faraó e todos os seus servos. Ele derrotou muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos Amorreus, Og, rei de Bazan, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança, como herança ao seu povo, a Israel. Ó Senhor, o teu nome resiste para sempre, a tua lembrança, Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Aleluia! E aí E aí